Tudo que acontece nos bastidores do São Paulo Futebol Clube, canal Japa Tricolor e Yoko Hama, direto do Japão. Salve, salve, rapaziada, Japa Tricolor, diretamente do Japão, aonde o São Paulo é campeão. Bom, vou trazer um vídeo aqui de atualizações de notícias do São Paulo pra vocês. Vou falar de vários jogadores aí, possíveis contratações do São Paulo. Também vou falar de jogador que pode sair, vou falar também de estreia, a estreia do Caleri aí neste domingo no Campeonato Brasileiro. Alguns dados do Campeonato Brasileiro e da nossa live especial que teremos aí hoje, às 21h, com o pessoal do Roda de Boteco FC, beleza? Então curta, comenta, compartilhe aí o vídeo do canal do Japa Tricolor e também as nossas redes sociais. Lembrando que temos aí a página no Facebook Japa Tricolor e o perfil no Instagram. Pra você que é novo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você ficar ligado e por dentro das notícias do São Paulo, beleza? Então vamos aí para as notícias do São Paulo. Vou falar rapidinho aqui do jogo do São Paulo e Fortaleza. O São Paulo que jogou nesta quarta-feira foi eliminado contra o Fortaleza por 3x1. Aí o São Paulo tomou um vareio. O Fortaleza dominou o São Paulo por falha também do Lisieiro aí que entregou a bola e foi tocar a bola. O São Paulo perdeu a bola, o São Paulo jogou mal, sem vontade. O Luciano no fim do jogo falou que esse time não quer ser campeão, que time assim não dá pra ser campeão. Enfim, soltou o verbo aí. Então o São Paulo, mais uma vez, passando a vergonha aí na Copa do Brasil. Pra mim foi uma vergonha perder. Não é porque perdeu, é como perdeu. Faltou vontade. O Crespo parece meio perdido às vezes. Também não tem um time muito bom. O Thiago Volpe falhou de novo, esse Thiago era sem rumo. Pelo amor de Deus, não aguento mais esse goleiro. Mas queria que vocês deixassem os comentários de vocês aqui embaixo pra me saber o que você achou do São Paulo nessa Copa do Brasil. Beleza? Bom, vamos aqui pras notícias do São Paulo. Já vou adiantar aqui a primeira notícia, que eu não gosto nem de falar muito, mas eu tenho que trazer informações pra vocês. A rescisão do lateral direito Daniel Batuqueiro Idiota Alves saiu. O São Paulo irá pagar 60 parcelas de 400 mil reais. A dívida está no torno aí de 30 milhões de reais. O São Paulo acertou a sua rescisão e irá começar a pagar a partir de 2022. Fechou? Outra notícia. Júlio Cazares afirma aí que Ivan será o goleiro do São Paulo para 2022, com um contrato de 5 anos no valor de 400 mil reais de salário. Como eu tinha dito pra vocês aí antes, né, que ele seria o jogador do São Paulo para a próxima temporada. Então, o presidente está afirmando que Ivan da Ponte Preta será o goleiro do Tricolor para 2022. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo se você gostou dessa contratação do São Paulo para o ano que vem, para a próxima temporada. Beleza? Bom, enfim, queria dar uns dados pra vocês aqui. Vou falar do Caleri agora, o Caleri, o Caleri, não Caleri, Caleri, que poderá fazer a sua estreia neste domingo no Morumbi, às 16 horas, São Paulo e Atlético Goianiense. Ele que pode jogar somente aí de 25 a 30 minutos, segundo a comissão técnica, fará a sua estreia neste domingo. Por falar em Campeonato Brasileiro, queria passar alguns dados pra vocês. O São Paulo tem o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro. O São Paulo também está na 16ª posição com 22 pontos, um ponto acima da zona de rebaixamento. E o São Paulo não contará com Miranda Benítez, que foi suspenso aí pelo jogo lá do Atlético Paranaense, pelo chute na bola. O STJD, já falei que o São Paulo não tem bastidor, força no bastidor, que se fosse qualquer outro clube, derrubava, eliminaria e ele ia jogar, mas o São Paulo não faz isso. E o Igor Gomes também está suspenso aí por cartão. Outros jogadores que não irão jogar seria, no caso, o William aí, que está no departamento médico. E o Orejuela, beleza? Bom, por falar em Campeonato Brasileiro, queria passar pra vocês aí os próximos jogos do São Paulo no Morumbi. São três partidas seguidas que o São Paulo fará no Campeonato Brasileiro no Morumbi. E aí eu acho que é uma chance do São Paulo arrancar nesse campeonato aí pra dar um salto na tabela. Bom, o São Paulo joga, como eu falei pra vocês, domingo às 16 horas no Morumbi, né? Esse jogo do Campeonato Brasileiro. A outra partida é dia 23 de setembro, numa quinta-feira, às 20h30, no Morumbi também. E o terceiro jogo seria dia 26 do 9, às 21h, no Morumbi contra o Atlético Mineiro. Uma chance do São Paulo dar um salto na tabela aí. Quem sabe aí buscar até o final do campeonato uma pré-Libertadores, quiçá uma Libertadores. Não creio que o São Paulo fará mais que isso, mas gostaria de saber de vocês se vocês acham que o São Paulo vai buscar a vaga na Libertadores direta, ou uma pré-Libertadores, ou uma Sul-Americana, ou se o São Paulo talvez também não consiga nada, beleza? Deixa nos comentários aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Bom, já falei aqui do Campeonato Brasileiro, falei do Ivan, falei do Daniel Alves. Ah, tem uma notícia aqui, ó. São Paulo aí tá sondando aí Nicolas Tripricho, lateral direito de 25 anos do Defensa e Justiça, jogador com o qual já atuou com o Hernan Crespo, inclusive, foram campeão da Sul-Americana antes de vir para o Tricolor. Você gostou dessa opção? Então talvez aí o São Paulo poderá contratar um lateral direito do Defensa e Justiça. Eu só fico meio preocupado com essa quantidade de jogadores estrangeiros do São Paulo, mas já te adianto já que Vidronitz não seguirá no São Paulo, o São Paulo não vai exercer seu direito de compra, ele que tá jogando muito mal, a parte física muito ruim, provavelmente o São Paulo não renovará o seu empréstimo, não adquirirá ele por definitivo. Outro jogador também que está de saída do Tricolor é o Rojas. O Rojas também não tá jogando nada, também tá de saída. Galeano também está de saída. Então por isso o São Paulo vendo algumas opções estrangeiras para a próxima temporada. Por falar em opções estrangeiras, queria falar com vocês sobre um jogador aí que manifestou o desejo de voltar para o Brasil e eu acho uma ótima opção para estar jogando no São Paulo, que seria Soteudo. Soteudo que tá na MLS jogando no time do Canadá, falou que gostaria de jogar no Brasil de novo. A torcida do Santos ficou alvoroçada, mas o diretor do Santos já vetou a contratação, falou que o Santos não tem condições de contratar. Eu queria saber de vocês se o Soteudo seria ótimo para o São Paulo, seria um bom jogador. Eu gosto muito do Soteudo, rápido, dribla, um baixinho invocado aí. Acho que ele seria bom. Outra pergunta que eu queria saber de vocês é se vocês gostariam que Soteudo, vindo para o São Paulo, se viesse, ele seria o novo camisa 10 para a próxima temporada? O São Paulo aí contratando o Benítez seria o camisa 10? Ou o camisa 10 seria o Rigoni? Vou deixar dessa vez a foto para vocês. Da outra vez eu esqueci aqui, me desculpe, vou deixar a foto aqui do Rigoni, alguns clubes que ele jogou e usou a camisa 10. Para mim, o Rigoni seria o 10 do Tricolor, beleza? Por falar em Rigoni, tem uma notícia aqui não muito agradável, aliás, nada agradável. O clube inglês Chelsea está de olho no Emiliano Rigoni para a próxima temporada. Eles podem contratar o atacante que vive a sua melhor fase no São Paulo, se bobear até na sua carreira, Emiliano Rigoni, o Chelsea está de olho. O São Paulo contratou o Rigoni por 2 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais. E o Chelsea oferece aí 6 a 7 milhões de euros, que dá mais ou menos 42 milhões de reais. Sendo que o São Paulo ainda nem pagou o Rigoni, vai começar a pagar para a próxima temporada. Mas como ele tem se destacado, o Chelsea já está de olho no Rigoni do São Paulo, Emiliano Rigoni. Então, gostaria de comunicar com vocês que eu ficaria muito triste, né? Ele nem ganhou nada, veio depois do Campeonato Paulista, mudou realmente a cara do São Paulo. Mas eu gostaria que o Rigoni ficasse mais. O que vocês acham dessa sondagem aí do Chelsea no Emiliano Rigoni? Deixe nos comentários aqui embaixo, beleza? Bom, vamos aqui ver se eu tenho mais alguma notícia. Falei do Campeonato Brasileiro, falei do Caleri, falei do Rigoni, falei do idiota lá que foi embora. Enfim, eu acho que as notícias acabaram então. Bom, então vou fazer aqui o Momento Salve Japa. Queria comentar com vocês o seguinte. Hoje, às 21 horas, estarei realizando a live do Roda de Boteco UFC. Roda de Boteco UFC. Temos lá o Hugo. Temos lá também o Alexandre Arruda, que é um São Paulino lá dos Estados Unidos. O Hugo, que é um português lá de Portugal. Um cara bacana, muita gente boa. Temos o De Luca aí, que é palmeirense. E também temos o Muambeiro lá, que é flamenguista. Vamos estar falando de São Paulo, vamos estar falando de futebol. Enfim, vamos estar resenhando a Semana Tricolor com essa turma bacana do Roda de Boteco UFC. Se inscreva no canal deles, Roda de Boteco UFC lá. Siga também o Instagram dessa turma, que é fera, beleza? Então, live às 21 horas. Espero vocês lá. Que Deus abençoe vocês. Esse foi o vídeo. Curta, comenta, compartilha. Logo, logo o sorteio da caneca do Japa Tricolor. Curta, comenta, compartilha aí o nosso vídeo no YouTube, para eu poder estar produzindo também vários vídeos aí, várias lives. Na outra semana, não agora hoje aí, para a noite, às 21 horas, já temos também convidado para próximas lives aí, convidados especiais para estar enriquecendo o canal do Japa Tricolor, beleza? Vamos então aqui para o momento Salve Japa aqui, ó. Uma galera aqui que pediu um momento Salve Japa, mas não inscreveram a cidade. Peço para vocês aí, quando inscrever aí para mim o Salve Japa, que vocês falem. Gostaria de saber de onde vocês é, como eu sou daqui de Okohama do Japão. Enfim, vamos mandar um abraço aí para o meu amigo Lindomar Leandro. Tamo junto, Lindomar. Mandou um salve aí, pediu para mandar um salve. Queria também mandar um abraço para a minha amiga Mariana Lacerda. Mariana Lacerda, gostaria de saber muito onde você mora. Deixa aí nos comentários aqui embaixo. João Dutra, João Dutra, meu amigo. Obrigado por se inscrever no canal do Japa Tricolor. Ele que veio através do José Novales. Meu amigo, um abraço. Conta para mim qual é a sua cidade, seu estado. Tamo junto. E também queria mandar um abraço para o meu amigo Yuji, Henrique Yuji Harada. Não sei se está no Brasil, não sei se está no Japão. Camarada, deixa a sua cidade aí para a gente estar sabendo e comentando. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Te espero às nove. Japa Tricolor. Fui. Tricolor. Obrigado.